Estima-se no Brasil que temos 400 mil catadores de resíduos sólidos em todo o país. Somando os membros das famílias, chegam a 1,4 milhões de brasileiros que sobrevivem do lixo. Sua maioria é de baixa escolaridade e com uma renda média de R$ 571,56. O lixo nada mais é que qualquer tipo de resíduo produzido por meio das atividades humanas e ou por elementos do meio natural que é descartado. E seu descarte de forma incorreta gera impactos negativos tanto no meio ambiente quanto na saúde humana. Num país como o Brasil, com população superior a 210 milhões de habitantes, cada pessoa produz em média 343 quilos de lixo por ano. No total, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos. Lixo esse que é sustento de muitas famílias. Eu vou fazer 41 quilos de lixo. Deixo tudo limpinho que é. A gente limpa, eles não vão certo, aí os caras que ficam ali, deixou isso. Aí eu limpo todinho. Eu tenho que limpar lá dentro também. É em risco. De doença. A gente tem que ajudar o bem ambiente, tá fazendo bem, entendeu? Já não basta esse esclarecimento global aí que tá matando. Só a partir de mais pra frente ninguém não vai aguentar o sol mais. A melhor coisa que eles inventaram no mundo, primeiro é Deus, é a tarde reciclagem. O lixo é tudo aquilo que às vezes a gente deixa desperdiçar em casa, o que sobra. A gente não descarta de uma maneira correta e acaba descartando de qualquer maneira, até mesmo na rua, em locais inapropriados, né? Então, são sobras de alimento, né? Então, tem lixo que talvez possa ser reciclado, possa ser recuperado. Então, tem todo esse processo. Quando você tem uma coleta seletiva, né? Que consegue implantar uma coleta seletiva na cidade, você vai diminuir o número de... O volume de lixo, né? Para... Destinar para um ateu sanitário, isso vai ter um custo mais barato para o município. A coleta seletiva, você vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Para quem sobrevive desse trabalho, né? Então, assim, fazendo a separação correta e dando a destinação correta do lixo. Eu acho, assim, muito importante porque a partir do momento que o município começa a dar uma destinação correta, fazendo toda essa separação com o apoio também da população, que tem que ter um trabalho de conscientização, de cada coleta separar o seu lixo de maneira correta, o município também vai ter benefícios em adquirir recursos, né? De ICMS verde e vários outros, né? E que acaba ajudando no dia a dia do município. É um benefício que não é muito mais de batalha do poder, né? Para a gente ter um lucro. Mas negando as coisas, não. Tem quanto tempo que vocês trabalham nessa... Três anos aqui mesmo. Bastante passativa e outra mesmo. Se fosse pegar uma bactéria ali, através do lixo, pegou no dedo, até apontou um pedaço dele dele. Ah, tá muito baixo. Tá muito valorizado. Eu sou auxiliar de gareta, vai ressonar. Auxiliar de gareta. O lixo traz muito é um serviço de reciclagem. Para nós, né, como é que faz? Como que os pessoal faz? Não sujar? Não tem trabalho. Não tem trabalho. Mas tem aceito na barreira, né? Se o pessoal quer sujar, só deixa sujar. Tá, é importante também para a saúde, gera rendas, né? O que vocês têm aqui dentro de gareta, reciclagem. O modo geral faz bem pra todos nós. Uma cidade linda. É de saúde. E educação. E educação também. É importante, só que eles não dão valor, não. Sim. Porque eles não pensam. Não, quem não dá valor é o pessoal que vê eles cantando. Eles não dão valor a eles. É quase a mesma coisa de nós. Muito poucas pessoas cumprimentam a gente quando a gente tem que se livrar. Quando o tiro de fome, todo mundo conhece. Mas quando a gente tem que se livrar, a gente tem preconceito. Tem preconceito. Lá, só que o valorizado, né? Lá, só que tanto o pessoal da reciclagem, quanto nós da varreção, não tem preconceito mais nada. A produção dos cantadores é muito importante para a sociedade. Porque ela ajuda a própria cidade na limpeza urbana, tirando os lixos da cidade, catando os papelões, as garrafas pés, que podem trazer para os rios também. Então, os cantadores têm um papel muito importante, principalmente na nossa cidade. E eu acredito que tem que ser uma produção valorizada, respeitada, sim, porque é o sustento daquela pessoa. E aquela pessoa, em contrapartida, traz benefícios para a nossa cidade, mantendo as nossas ruas limpas e evitando também que isso afete os nossos rios. Para mim, significa o que eu comer, o que eu pongo. O povo joga fora, recurso, a gente põe e leva. A gente começa seis horas, sete horas e para nove, dez horas, meia-noite, uma hora. Não tem horário para a gente parar. A gente pega saco colorido, a gente pega as catinhas, coloca tudo em cada saco, mas tem que levar na cacufra. Porque não tem como levar em carro para a gente não pegar. É quando tem um na lixeira, já vem dois, três de uma vez e a briga começa. E outra coisa, todos que passam, viram a cara, da hora xingam a gente, não cheiram. Você pega coisa descartada, de doença, desses negócios de doença, de cachorro, de gente, de caldão, de gente, de calda de criança. Isso a gente não sabe qual é o tipo de doença que a pessoa tem. O cheiro é insuportável, de dia, mosquitada, porque a gente tem que carregar, gente. Já levei muita coisa de lixo para casa para comer. E pego. Quando não tem, eu levo. E fora as roupas do lixo que a gente tem que levar para casa. A gente tem muita roupa do lixo, porque não tem como comprar, não tem trabalho para a gente trabalhar. Olha, pessoal, a gente pede um real para inteirar para o cobrancelador de arroz, eu sei que até virar, cara. Fica difícil. Aí fica mais difícil ainda. Para quem dorme na rua, para quem é deficiente. A minha vida, a minha infância, foi trabalhar na roça. Sempre foi trabalhar na roça. Eu morei com a minha avó, não morei com a minha mãe. Passei pome, plantava arroz, milho, feijão. Sempre falava que ia me dar um vestido, e nunca me deram um vestido chica. Eu estou esperando até hoje. E a vida é assim, desse jeito. A gente passa a contar necessidade nas coisas. E a gente que é carente assim, ninguém olha, não. É igual o rapaz dali. Perguntando o que eu queria. Falei, não, eu estou com o rapaz lá. Já cortei esse dedo aqui, que esse dedo hoje em dia, eu não sinto por nele. Eu não sinto por nele. Já furei meu dedo. Já arranquei até pedaço de um. Mesmo cansada, você tem que estar de segunda a segunda. Se você quiser comer. Final de semana, nós não temos uma área de lazer. Porque o nosso lazer é o lixo. Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho um plano de nada. Sou lejada, não tenho uma aposentadoria. Já cortaram minha bolsa comigo. Então a gente pega o lixo. Meu sonho era todo mundo viver do mesmo jeito. Ter a mesma postura. Não por ser rico. Mas ter a mesma postura. Olhar e falar ali é um trabalho. É um trabalho normal. Aquilo ali não está cacando lixo não. Está reciclando. O que nós jogamos fora. De importância sim, mas não valorizada. O pessoal vai muito independente. Eles não têm valorização. É pessoa que cata papelão para sustentar, comprar uma sacola de arroz por mês inteiro. Então não é valorizado. Tinha que ter uma instituição voltada para o pessoal da reciclagem. A gente vai conseguir tirar um sustento melhor. E melhorar em condições de muitas famílias que fazem reciclagem por conta própria. O lixo é tudo que a gente descarta nas nossas casas. O lixo orgânico, o lixo que dá para reciclar. Eles são muito importantes porque além de ajudar a manter a cidade um pouco mais organizada, ajuda também na reciclagem das garrafas pet, de caixa de papelão, papel e tudo mais. E é uma profissão muito desvalorizada. Deveria ter mais visibilidade entre as pessoas. As pessoas olham muito com o olhar de julgamento. E deveria ser totalmente ao contrário. Porque eles ajudam a manter a nossa cidade limpa. Ajudam a gente a fazer a reciclagem correta. Que é uma coisa que já deveria ter. Deveria ser até regra, lei na nossa cidade. E ainda não é. Aí eu trabalho, trabalho até na, faço papelão lá aqui, até na toda tarde. Ando lá na forma da aldeia, por causa da artilha em cima, lá na panodóia. Trontos de gílios, lutei de brincadeira de gílios. É muito cansativo para o senhor. Não, mas por causa da minha asfeira, que dá isso aqui. E é meu dia não dá para nada, porque eu tenho quatro meus rapazes. Cai, eu estou esperando fazer 18 anos para ele trabalhar. Depois de arrumar um serviço para eles, que Deus abençoe, ela trabalha na oficina de carro. Tchau. 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 Tchau.